Vamos para mais um giro do Radar RJ. E o pessoal paga imposto, né? E aí o dinheiro vai embora. Cadê o retorno? Não tem retorno, o pessoal fica esperando. Vamos lá. Um pouco de imagens impressionantes agora de um acidente, fachéu, um ônibus da linha 638. Estava ali na altura da estação de trem do Engenho Novo. Olha o que aconteceu. Ele entra na rua Gregório Neves, uma moto acelera. Atenção ali, a moto vai acelerar. Essa que passou agora. Olha só o que aconteceu. Ele chega a cair no chão e o motociclista, olha só, ele se levanta. Isso que impressionou, porque o ônibus ele chega a sair do chão. Bateu, passou por cima. Olha, o ônibus quase tomba. E você fala, meu Deus, o que aconteceu com o motociclista? Olha ali, já se levantou. Olha, eu vou dizer uma coisa, Diego. Ali na imagem, pelo que eu percebi, o ônibus passou com a roda em cima do capacete. Olha a importância de você estar usando o capacete. Olha ali de novo. Olha a imagem de novo. Impressionante esse acidente. Foi no dia 17 de fevereiro. Você viu que o ônibus está até com a certa ligada. Olha ali. Passou por cima. Por cima da moto também. É isso aí. Impressionante a imagem. O Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as empresas, disse que o motorista esperou o socorro chegar e que o motociclista foi atendido pelo corpo de bombeiros, mas se recusou a ir para o hospital. Nasceu de novo, né? Depois do acidente. É, a pessoa costuma dizer isso. Exatamente. Olha, tem algum flagrante parecido desse? Quer fazer denúncia? Olha, cadê o número? Apareceu aqui. 994242523. E quando gravar, lembra. Faça que nem na horizontal para aparecer grande na tela, que nem esse que você viu. Participe!